Tá tudo alagado aqui ó Na estrada, primeira vez que eu vi isso Nunca tinha visto isso na vida aqui nos Estados Unidos Alagaça na estrada assim Isso aqui é consequência aí do tornado que teve aí Alagoa Estrada aqui Vai piorar, vai chover nos próximos 3 dias o negócio aí Tá feia a coisa aqui Ah, virou um rio aqui ó Nossa, cara O pessoal daquela casa ali ó Tudo embaixo da água Oh, meu Deus Olha aqui Olha aqui o cara aqui ó Guarda fotos aqui da polícia ó Ai, meu Deus Olha, velho Alagou tudo aqui, cara Nossa, cara falando Não sei se esses caminhões estão devagar Se o caminhão vai embora, velho Carro pequeno, tudo de lado Caminhão não Olha o carrinho pequeno ali ó Ai, que daideira louco Virou um rio isso aqui, cara Tem dois parados no arrastamento ali ó Mais água, velho Mais água, velho Que foda, hein É, tem um rio aqui perto do meu rio É, tem um rio aqui perto do meu rio Eu não dou, cara Eu não dou, cara Muita chuva aqui ó Só que eu não desviei Se tivesse desviado tá pior Olha o caminhão que eu não desviei Olha o otário Vai andar correndo aí na água Pra você ver Nossa, esse caminhão na minha frente é assim Devagar Ah, eu não desviado Ah, eu não desviado Ah, eu desviado Ah, eu desviado Ah, eu desviado Ah, eu desviado É, galera Nunca vi isso não, hein Que alagar a pista, coisa nada Primeira vez Não tinha visto Muito interessante Pena que não tem mais, né Ha, ha, ha Desperada Desperada Um bracão no meio do país aí Puxou a chuva tudo pra cá Vai ler essa merda, hein Valeu, galera Um abraço pra turma aí Que conte os vídeos aí Falou Tudo de bom?